Salve galerinha, beleza mano? Tô aqui trazendo mais um vídeo de legenda Fiquei sem postar vídeo porque não tinha muito evento pra postar mano, na real E a CC tá assim mano, tá 59k, boladona Pelo menos eu acho que tá boladona, a gente conseguiu botar um asa no 9 E... Vamos fazer aqui armamento mano Por que é que eu vou fazer armamento em vez de vestuário? Porque eu já tenho a moda do imperador, sabe? No vestuário, aí eu quero armamento E o chapéu já tá quase encaminhado, tá level 8 ali e tal É... Galera, se vocês prestar bastante atenção Eu fazendo moda aqui Eu acho que vocês podem aprender uma coisinha pra ajudar vocês a fazerem moda mano Eu não sei o que é, se é um bug ou é o mesmo do jogo Ou é só superstição mano, pode ser só superstição também né mano Mas eu vou mostrar aqui a vocês Vocês aí decidem o que é Se quiserem tentar mano Deixa eu só tentar o peças de moda pro 3 E galera, se vocês quiser que eu traga Free Fire mano Eu vou começar a trazer de novo Eu já tô mestre Então... Se quiser que eu traga vídeo ranqueado Se você tá usando aí pá Eu trago mano É, tem mais difícil pra pro 3 que pro 4 mano Vou fazer aqui Se liga Já não deu certo Mas é isso aqui galera Vocês marcam Aí confirma Aí quando tiver pra fazer Vocês tiram Viu? Não é 100% que dá certo Sabe? Mas dá uma boa parte mano Tá vendo? Uma boa parte das vezes dá certo Tenho muito cuidado galera também Pra não errar E acabar gastando diamantes Entendeu? Pra ele acontecer também Tem que ter cuidado Tem que ser a hora certa de tirar Opa pro 3 Miserra aí Vamos botar aqui Beleza 4, 4 Já dá uma 5 Dá uma 6 Acho que é isso mesmo Deixa eu ver Já dá uma 5 E dá outra 5 Beleza Aí eu não vou mais fazer galera Pra eu poder pegar retorno Amanhã Tá ligado? Aí eu faço uma 6 E pego retorno Eu comprei 10 vezes mano Então Por isso que o diamante diminuiu ali Enquanto tá assim Cosmo tá 1, 10 só 9 8 Gema magia Tá full 12 Mas também é só magia Só O resto Não tem 12 ainda Mas o próximo evento A gente vai tá aumentando Mais um bocado de poder Valeu galera É nóis Tamo junto O próximo evento É nóis E assim Essa Lângu Tchau